Eu corro, eu sempre tenho pressa. Eu almejo, eu desejo, eu preciso, eu faço, eu paro. Tudo está em suspenso. Tudo está em suspenso. É tão distante, tão irreal. Deve morar junto com os abraços não dados lá na outra margem desse enorme rio. Meus olhos de dentro, que precisaram tanto da sensação do vento para lembrar que estou viva, hoje contemplam a vida com um pouquinho mais de poesia. Nós que sempre buscamos ser unidades, hoje queremos conjunto. Acabei descobrindo que sou mais parte daquilo que julgava externo do que eu imaginava. E o rio continua passando e a gente vai se transformando e aprendendo a existir de uma forma que faça um pouco mais de sentido. E o rio continua passando e a gente vai se transformando. E o rio continua passando e a gente vai se transformando. E a gente vai se transformando. Legenda Adriana Zanotto